Estamos aqui agora, invadindo a mata Uma missão quase impossível Muitos leões, viado Porra, é foda, entendeu? Vai ter que ficar como ligado aí 24 horas por 48 aí, entendeu? Bagulho é doido, processa aí Cuidado, deixa não ter uma onça ali, entendeu? Cuidado aí que pode ser uma cobra aí, minha cobra aí Cuidado aí com minha pica pintada aí, entendeu? Minha onça pintada Atividade na quebrada aí Como que é a paisagem aí, pra vocês ficarem doidos Que ninguém consegue alcançar esse ato aí, tá ligado? Bagulho é doido, processo é lento no momento Deixa eu caminhar contra o vento Acho que eu tô muito racionais, hein? Tem que parar com essa vida, viado Ele tá escutando muito raciões, né? Cuidado, cuidado Atividade aí Caralho, quebrou arma, minha irmã Os abacate ali, os abacate ali Se liga, se liga Caralho, quebrou arma É um lugar de exipir Como é que é, quase cai, tá ligado? Que é muito difícil de vir Caralho Olha um bicho selvagem ali Estamos encontrando um cavalo nativo Que extinção Estamos aqui a montanha de lixo Caralho, ele tá no erótico, ele tá olhando Vai no meio do lixo Ele tá olhando, guardião Do caminho de Harry Potter Ele é o... Dá pra onde? Deixa eu trazer aqui Aí dá pra onde ele desistir É o caminho de Atlântida Estamos aqui O bagulho tá doido A paisagem é muito agradável Não sabemos onde é que estamos indo Mas estamos aqui Caralho, que é de jaca Cara é jaca Jaca pau ou jaca manteiga? Jaca pau, jaca manteiga Jaca pau, jaca manteiga Já que é pau? Já que é pau Mas carro adornado nativo ali Vamos aqui Vamos aqui Vamos à trilha Estamos aqui chegando numa civilização que foi extinta Só sobrou Os destroços Da segunda guerra mundial Do complexo É aqui que a gente tá, ó Isso aqui era uma instinto comércio Estamos aí Ali é a setinha Pra lá que a gente vai, ó Caralho, eu não tô chutando ninguém Caralho, eu não tô chutando ninguém Será que estamos aí? Acho que tem, pô Em pleno domingo Como vai ter? Não é mesmo Domingo deve ter gente aí Caralho, estamos escutando alguém, ó Estamos escutando algumas vozes Domingão Pra pra onde está aqui? Realmente é uma espécie nativa da floresta Tá correndo Um raro bente vi É um raro bente vi Mais visto pela natureza como Bente vu Teu cu que é eu Vai, cara Joga pro alto, cujo Joga pro alto Joga pro alto, cujo Joga pro alto, cujo Joga pro alto, cujo Vai voar Quero ver ele voar Vem, cujo Bora, vai Joga pro alto, que a gente voa Vai fazer uma crueldade, cujo Eu voa, não Joga, cara Ele taca ele lá no alto Vai na fé, meu irmão Tem um raro Tem um raro Algo muito estranho Estou vendo mais um animal Ouço o vó Preciso matar aquele bicho Ele faz uma ibope Não é não? Não é não Com uma ruta que ele fizeram uma carinha Dá uma amadeirada nele Amadeirada na tua cabeça Pra dar ibope Começa daquela mulher do pânico lá Dá uma voadora nesse cavaleiro Na lateral dele que vai sair rolando É mesmo, mesmo Dá uma voadora nele Fazer ele perder o bebê Caralho, o cavalo Chega o chapim E ela, viado A gente ali na frente Vai 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 Caralho, que que ? Quem evidenciou no arame farfal ... Caralho, que maior buracão Caralho, que maior buracão Vai, vai, vai Ele é só passando pela Eu já fiz a porvagem, tá maluco Vou passar de nada Acho que o naranho é parado Só eu que não me fudiu Caralho, ó Eu sei, só foi um arranco Só eu que não me fudiu Caralho Caralho Colocar ela Eu quase caí na corda, tá Caralho, tô ninguém na pista Que fica? Calar continua Caralho Caralho E agora? Deixa alguém pegar a gente aqui Eu me fude demais, cara Porque tu caiu eu não me fudei Vai tu do lado dele Vai lá, vai lá, vai lá, chega do ladinho dele Vai lá, vai lá, tem que gravar na mão, da pedala não Tá maluco, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, chega de geladinho na moral, não puxa não Ué, tu vai montar, não puxa não Vai lá, vai lá Eu ia montar se alguém puxou o cavalo Vai, vai, ele vai tá na moral, vai Vai, vai cara, vai por aqui Vai por aqui Vai, cara Vai, tem um cara lá Vai vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Paralho, ele tá vindo, velho Ele tá vindo Ele tá vindo Vai por um aranha e o carpado aí Aonde? Aqui já não tem um negócio Caralho, meu bolto tá vindo, velho Ah, esse aqui tu monta? Não, não, ele tá sem corda. Ah, que que tem? Ele tá tranquilo, chega devagarzinho aí. Tá sem corda. Que que tem? Ele acabou de ter neném. Olha o filhote morto aqui. A gente deve... Senão ele vai pensar que a gente vai matar. Ué, fica... Bora entrar ali? A porta tá bom? Vai ver que coisa tá ali. Deixa eu ver. Pessoal, bota aqui. Caralho! Caralho! Uma casilha! Caralho! Só pra trás não vai ficar aqui já. É a minha. Aham. Tem nada pra não enrolar, meu Deus. Fudinho perto agora. Chegou. Chegou. Chegou demais em um quartinho. Eu não achei que ele ia cumprir. Ah, imagina. Alugar isso aí. Caralho aqui. Acorda de manhã aqui e só... Ai, ai. Dá uma cagada aqui ou banheço? É, viado. Nossa família não fez... Nossa família não teve que ter... Abortado porque... Não deu. Aí ia pro outro dia porque... Babou, babou. Legal. Tem que entrar na casa do teu filho? Tem ele do outro lado? Vizinho. Vizinho? Maneirinho, né? Caralho, caralho. Calma, caralho. Calma, filho da puta, me deu medo. Me deu um susto, ó viado. Me deu medo, puta que me deu. E a pessoa assombração? Estamos aqui indo pra... Outro objetivo. E damos outros objetivos, estamos averiguando há lugares que nunca eram atingidos. A gente pegou uma queda em tanto, a gente pegamos aqui, acertemos, quase um cavalo dá um coitinho em parceiro aqui, quase morreu. Pela primeira vez estamos indo em lugares nunca visitados, vamos encontrar a Matrix. Como isto, no Lost. Caralho, não conseguimos achando isso. Está todo mundo exausto. Caralho, a visão. Caralho, vai tomar no cu. É, vamos. Ah, já tomamos aqui? Caralho, a visão. Vai ter uma atriz para cá também. Também tem um bagulho para ali. Estou vendo. Deve ser algum animal nativo da floresta subaquática de Harry Potter. A mata está fechando. Podemos encontrar algum miculhão dourado aqui. Caralho, cai. Caralho. Uma borboleta. Afroasiática. Uma borboleta nativos sequelados formigários. Mutantes. Porta bufantes. Olha a faca. Aqui vamos encontrar, vamos encontrar aqui a origem de onde saiu a Preta X. Onde ela conseguiu o Gene X dela para virar X-Men Revolution. Cala a boca. A Preta X tem um Gene X no sangue dela, caralho. Ela é um mutante. Caralho. Caminhos do Coração. Caralho. Esse vai ter que ficar assim. Porra. Que morra a vida. Porra. Que morra a vida. Que morra a vida. Que morra. Vamos parar lá. Vamos em gramática. Essa porra. Vamos parar lá numa fase. Que morra. Estamos aqui continuando o nosso objetivo. Estamos escutando vozes lá embaixo. O asfalto está acabando. A gente botou essa coisa aqui. A barreira já está aqui viada. A barreira estava lá. Algum lugar a gente tem que chegar, cara. Vamos para a minha casa. Aí chega no final. Você estudeu seu babá. Não botou. Porra. Agora eu tenho descida viada. Já pensou que a gente chega do outro lado? Isso aqui acho que era o caminho de Dom Pedro viada. As faltadas. Eu acho que quando isso aqui... Olha a prova do crime aqui ó. Minha camisinha. Eu acho que quando isso aqui... Acho que isso aqui era asfalto quando... Esse sítio não era clube ainda. Tá ligado? Isso aqui deve ser passagem de carro mesmo. Para ir para algum lugar. Aqui já dá para a gente vir aqui de noite aqui. Trazer um pessoalzinho. Fazer um piquenique. A gente acampar. Não tem finalidade não, cara. Ah, tem uma descida agora. Tem finalidade não, cara. Não vou voltar, cara. Cuidado. Tem finalidade não, cara. Não vou voltar, cara. Cuidado. Tem finalidade. Para ver a paisagem melhor. Estamos aqui muito alto. Ainda estamos fedendo a carniça. Estamos aqui dias. Caralho, aqui, aqui, cantinho. Como que ruindo? Vamos tomar no cu, filho da puta. Caralho. Olha o grilo nativo. Que que é isso? Filho aqui de dinossauro? Caralho. Caralho. O cara está me encontrando grilo, velho. Uma cobre. Quero ver. Quem já viu o Jurassic Park 1? Eu. Não tem no final do filme? Aqueles dinossauros pequenininhos assim? Aí o cara, ah, que bonitinho. Daqui a pouco vem um monte assim. Vai fazer igual esses grilos aí seguindo a gente aí. E aí mesmo ali? Na volta, na volta. Quero ver daqui a gente ganha mesmo. Agora, ó. Elas são daqui nós burilhas com que tá agora usando a gente lá. Aí? Obrigado.